Mais de 15 milhões de pessoas têm acesso hoje à eletricidade graças ao programa Luz para Todos. O programa, que completou 11 anos, leva energia elétrica a comunidades que antes viviam no escuro. Até agora já foram investidos 20 bilhões de reais. Mais de 3 milhões de famílias da área rural que antes viviam no escuro, agora têm acesso à energia elétrica pelo programa Luz para Todos, o equivalente a 15 milhões e 400 mil pessoas, de acordo com o último balanço do programa, que completou 11 anos. Até agora foram investidos cerca de 20 bilhões de reais no programa. Assentados da reforma agrária, indígenas, quilombolas e ribeirinhos estão entre os principais beneficiados. Geralmente são comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano e famílias com renda inferior a 3 salários mínimos. Nos últimos 4 anos, durante a segunda fase do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2, foram feitas 538 mil ligações de energia elétrica. Cerca de 205 mil pessoas atendidas são beneficiárias do plano Brasil Sem Miséria. A maioria vive nas regiões norte e nordeste do país. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, além de melhorar a qualidade de vida das famílias, a chegada da energia elétrica facilita a integração dos programas sociais do governo federal e o acesso das pessoas a serviços de saúde, educação, abastecimento de água e saneamento. E quem mora em áreas rurais e ainda não tem energia elétrica em casa, deve se dirigir à distribuidora local para fazer o cadastramento. As informações também estão no site do Ministério de Minas e Energia.